Quando a saudade doer e a sofrer machucar Pra não pensar em você, nem procurar seu olhar Vou enganar a paixão, mentir pro meu coração Que já deixei de te amar Não vou fingir que eu esqueci, que não chorei nem sofri Pento sempre deixar E se eu lembrasse insistir em procurar por nós dois Vai encontrar seus adeus, diz eu volto depois É impossível, eu sei Mentir e nunca te amei Que foi o sonho e acabou Mas tenho que aceitar Me encontrar com outro amor Mas eu me engano, me desespero Porque te amo, porque te quero E a minha vida é só pensar em você O tempo todo, o dia inteiro Sinto meu corpo, sinto seu cheiro E a minha vida é só pensar em você É só pensar em você